Com o intuito de incluir os agricultores em plataformas digitais visando o aumento do faturamento e as conexões de negócios, o Sebrae, juntamente com seus parceiros, lançou na Regional de Votoporanga o projeto Agro Agora. O projeto Agro Agora, que nós estamos fazendo o lançamento oficial para parceiros hoje, ele vem de uma demanda que nós identificamos na região. Porque a nossa regional tem 46% da densidade empresarial no agronegócio. E esse momento do agronegócio é de descobrir-se potencialmente virtual para a geração de receita, de aumento de faturamento. Hoje, essa parceria existente entre FAESP, Senar e Sebrae, fortalecerá muito as pequenas e médias empresas da agricultura, para que você possa agregar valor, para que você possa chegar e levar esse produto para as cidades e conseguir vender com valor melhor, para manter o emprego e a renda do produtor rural. Então, nós fizemos, partimos de uma pesquisa concreta, direta, fizemos mais de 100 entrevistas com parceiros, com produtores, com cooperativas, para identificar as necessidades e as dificuldades. Então, nós vamos começar um trabalho que pretende atingir, em 5 anos, 5 mil produtores rurais da nossa regional, habilitados a usar ferramentas para a conexão de negócios. É muito importante esse projeto, principalmente para o pequeno e médio produtor rural, porque o pequeno produtor rural tem muita falta de comercialização. E com o Sebrae ajudando, vai ser muito bom. O que nós queremos, de fato, é pegar na mão do produtor rural e orientá-los, informá-los e formá-los nesse novo momento, que é o digital. Comercializar no digital, negociar com o digital, buscar fornecedores também através do digital. E esse processo será fantástico, porque você levará tecnologia, conectividade, para que realmente o produtor possa vender o seu produto da sua própria propriedade. Então, eu falo a você, produtor rural, a você que está nesse processo como um todo, venha para o Sindicato Rural, venha para o Sebrae, fortalecer todo o processo da cadeia produtiva, para que nós possamos ter um alimento seguro, um alimento com qualidade, para que nós possamos vender um valor agregado à nossa população e também à exportação dos nossos produtos. Então, você é muito importante para esses projetos. Neste momento, o projeto, o piloto vai acontecer aqui na região de Votuporanga, realmente com os parceiros, 12 sindicatos rurais, os 12 coordenadores do Senar, e vai expandir para todo o Estado. Então, todo o Estado vai poder ser contemplado com esse programa. Então, quem pode participar? Todos os produtores, todos os pequenos, as propriedades pequenas, podem participar desse programa. Contatos direto com o Sebrae Votuporanga e também com os sindicatos rurais, que estão junto com a gente, nessa união, com essa força, para realmente fazer uma transformação, não só na nossa região, mas a nível estadual. Legenda Adriana Zanotto